Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês o Estresse Netflix do dia 19 de Março. E antes que eu diga para vocês quais são as estresse do dia, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa é a listagem que foi divulgada pela Netflix e é possível que haja algumas alterações no decorrer do mês. 19 de Março vai estrear Amy Schumer Grooming. Amy Schumer fala de casamento, gravidez, política e muito mais neste novo especial de estandar filmado no Chicago Theater. E terracos alienígenas, essas são as estrelas Netflix do dia. Comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e não se esqueçam e vão lá no canal e confiram os vídeos com todos os lançamentos do mês de Março no catálogo da Netflix. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveitem e comentem aqui o que vocês acharam desses lançamentos. Também comentem aqui nesse vídeo para ajudar com a relevância desse vídeo dentro do YouTube. Aproveite também para compartilhar com todos os seus amigos que vocês conhecem e ajudem com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo.